E aí galera, beleza? Eu não sou desse canal, mas eu vim mostrar o meu aquário marinho. Ele tem dois palhacinhos, uma mulinésia, umas rochas naturais, anêmona, artificial. A fauna dele é essa, substrato aragonia. Então essa é a fauna, é mais simples. Luminária, eu utilizo essa daqui que eu mesmo fiz, eu zero trabalho. Olha, o meu fiz, ele ficou bonitinho. Ranguion, 500 litros, topzera. Tem um negócio ali que eu vou tirar, ele pegarrou. Olha, tem um pedaço de zoopoli. Mas o Ranguion é topzera, que legal. O sal, eu utilizo o sal da Riff Salt. E é isso gente, eu tenho um canal no YouTube, eu sou do canal do Manual do Aquarista. O link dele vai estar aqui na descrição do vídeo, então corre lá pra ver. E um abraço, valeu. E um abraço.